Olá, professora Hélio da Oliveira aqui novamente. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de gestão de projetos, onde nessa unidade 2 iremos ver conceito e uma pequena introdução sobre projetos sociais, o perfil do gestor como ele é formado, a estrutura detalhada de um projeto. Vamos também ver sobre avaliação, financiamento de projetos, ok? Então vamos iniciar com a introdução sobre projetos sociais, onde os projetos sociais nascem do desejo de mudar, mudar algo que não está satisfazendo as necessidades de uma determinada realidade de um grupo de pessoas ou de uma comunidade. Portanto, um projeto é um elo entre a realidade e o sonho imaginado e pretendido por estas pessoas. Então, é quando vai se concretizar algo em prol de uma comunidade, em prol de uma sociedade, certo? Os projetos sociais são um exercício de cidadania, pois envolvem as pessoas para além do do seu campo de vivência, buscando romper barreiras e preconceitos em benefício do outro, proporcionando a conscientização diante do papel que ele desempenha na sociedade, despertando o sentimento de solidariedade. Então, o projeto social, ele é desenvolvido com o objetivo de fortalecer o laço da cidadania, ok? Então, os projetos sociais, eles são baseados em requisitos para que possam ser desenvolvidos, onde podemos destacar, segundo Schuker, 2005, pessoas com vocação, boa articulação social e política, viabilidade, visibilidade, sustentabilidade e transparência. Então, as pessoas que vão desenvolver esse projeto, projetos, eles têm que ter vocação, têm que ter prazer e disposição por estar realizando esses projetos, ok? A tendência e os desafios dos projetos sociais são ênfase na ação local, articulação entre esferas do governo, União, Estado e Município e a gestão em rede, que seria exatamente o estudo dessa ligação, o ambiente em que será inserido o projeto, que será aplicado o projeto, juntamente com a articulação, o apoio entre as redes de governo, as esferas de governo, União, que é a esfera federal, estadual e municipal. E aí, essa gestão em rede é exatamente toda a estrutura que dará suporte para o desenvolvimento desse projeto. Perfil do gestor, quem é o gestor? É quem estará à frente do projeto, é quem vai fazer o gerenciamento de todo o desenvolvimento do projeto. A relação humana é um campo fértil na gestão de projetos. O gestor de projetos lida com pessoas frequentemente, por quê? Porque ele tem que ter o controle e o domínio da equipe de trabalho. E o projeto, ele é desenvolvido, ele será desenvolvido e destinado a uma comunidade, a um grupo, a um público-alvo, que é quem vai ser beneficiado com a ação do projeto, seja ele social, seja ele financeiro, independente de qual área de atuação estará o projeto. Ele é desenvolvido por pessoas e para pessoas, ok? Então, a PMI, que é o Projeto Manje Institute, elenca as habilidades que um gestor de projeto deve possuir, dentre os quais citamos habilidades interpessoais abaixo. Saber se comunicar de forma eficaz, definir, delegar e cobrar responsabilidades, motivar pessoas, exercer liderança, ser ágil nas avaliações, saber negociar e gerenciar conflitos. Então, o gestor, o perfil do gestor de projetos é um perfil de liderança, né? Ele engloba e elenca as características de um líder. Então, existe fontes de financiamento que são destinadas para o desenvolvimento dos projetos. Em grande parte dos projetos, a participação dos setores públicos, privados e terceiro setor são importantes para o êxito do mesmo, bem como serem autossustentáveis e terem orçamentos garantidos. Para tanto, o projeto precisa se relacionar com as fontes de captação de recursos financeiros e se articular politicamente. Então, aqui tem alguns exemplos de fontes de apoio e fomento, que investem e dão suporte financeiro para o desenvolvimento de projetos. São elas as fundações e ONGs, bancos estaduais, federais ou municipais, agências de cooperação, bancos internacionais, certo? Onde o terceiro setor é formado por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Às vezes, os parceiros, patrocinadores e apoiadores de um projeto determinam o êxito do mesmo, mas para fazer a mediação e articulação dos fatores envolvidos. Schuchert, 2005, escreve que deve existir um equilíbrio entre a captação de recursos financeiros e a articulação de parcerias em torno do projeto. Por quê? Porque através desse equilíbrio é que o projeto vai ser analisado. Se será viável financeiramente ou não, ok? Então, a estrutura de um projeto, detalhada de um projeto, ela parte da introdução, que seria o histórico, com os dados da instituição, razão social, CNPJ, certo? Visão da empresa, dados de identificação, dados de qualificação, certo? Resumo, que é o levantamento geral de conteúdos e ações que serão abordados durante a elaboração e desenvolvimento do projeto. Então, é um levantamento geral de tudo que estará exposto no projeto, como a problemática, os objetivos, a metodologia que será utilizada, entre outros fatores de grande importância que precisa ser analisado e deverá estar exposto neste resumo. Então, o público-alvo é o público que será beneficiado pela implantação do projeto. Informe as camadas da população que se destinará ao projeto. Então, o público-alvo é o foco. Quem será o foco do projeto? Quem receberá o benefício desempenhado por aquele projeto? Justificativa, explica as razões, os motivos para se realizar o projeto. Objetivo geral, impactos a longo prazo e os específicos resultados concretos a curto prazo, onde os objetivos gerais é o levantamento do todo do projeto. Qual é o objetivo da execução daquele projeto, da implantação daquele projeto? E os objetivos específicos, a gente pode estar dando como exemplo as etapas. Cada etapa que o projeto irá cumprindo, ele está atingindo um objetivo específico. A metodologia é a descrição técnica de como fazer. Relaciona o conjunto de atividades organizadas para a realização do projeto, onde ele pode ser feito através de um cronograma. As etapas do projeto com os prazos cumpridos. Indicadores têm a função de provar que o projeto atingiu os objetivos em termos de quantitativos e qualitativos, onde os quantitativos é a quantidade, como o próprio nome já diz, e os qualitativos é a qualidade do projeto, da tarefa desempenhada. Monitoramento é o processo de acompanhamento e fiscalização das etapas de um projeto. Então, todo projeto precisa ser monitorado, saber se as etapas estão sendo concluídas e se está tendo êxito em cada etapa que ele está sendo desenvolvido e concluído. O orçamento deve ser elaborado em bases realistas, ou seja, considerada com precisão os vários gastos. Torna-se conveniente acrescentar ao orçamento um suplemento para despesas imprevistas, tais como processos inflacionários. Então, o orçamento é o levantamento dos possíveis gastos que irão acontecer durante o desenvolvimento do projeto, certo? Sempre trabalhando com margens de imprevistos, ok? Os anexos são os folders da instituição, cartazes, fotos, tabelas, currículos resumidos do pessoal responsável pela execução do projeto, quem está inserido no projeto, e a documentação legal onde comprova a legalidade do projeto, que é uma ação lícita, ok? Então, o estudo de um projeto, ele parte do todo. Todo projeto deve ser programado com finalidade de obter sucesso. Portanto, um dos pontos importantes para que um projeto tenha êxito é a equipe do projeto. Saber analisar as condições internas, que são as condições dentro da instituição, da empresa que irá desenvolver o projeto, e externas, que é o meio em que aquela empresa está inserida, que seriam as oportunidades e ameaças. Esta análise permitirá formular objetivos adequados e perspectivas estratégicas, estratégias às quais se apoiam nas forças, superando as fragilidades, aproveitando as oportunidades que o contexto externo oferece e neutralizando as ameaças, gerem as maiores garantias de êxito do projeto. Observe que todas as instituições, tanto públicas como privadas, estão em constante contato com a comunidade interna e externa. Com seus servidores, com outras empresas ou instituições, prestadoras de serviços como patrocinadores, entidades de fomento, etc. Daí a importância na gestão de projetos de se realizarem as análises nos contextos internos e externos da organização. Para realizar a análise do contexto interno e externo de qualquer empresa, devemos lançar a mão de determinadas técnicas visando obtermos uma análise concreta. as técnicas utilizadas para análise do contexto interno e externo, coleta de dados da instituição, coleta e organização das informações sobre a instituição, ou empresa e o seu ambiente, análise de dados e informações coletadas. Então, a partir do momento que se coleta dados sobre a empresa, seja ela pública ou privada, nós já estamos fazendo uma análise técnica do projeto, ok? E essa coleta e organização dessas informações também faz parte dessa análise, ok? Análise do contexto interno, de dentro da organização, identificar as unidades de gestão responsáveis pela execução das ações, caracterizar suas capacidades e limitações em termos de estrutura e organização do trabalho, o grau de competência do pessoal, recursos materiais e financeiros, capacidades de avaliação, de desempenho e análise que serão utilizados. Então, é o levantamento de todos os recursos que serão utilizados dentro da empresa, quem serão os responsáveis, quais as tarefas que irão desempenhar, certo? Além de limitações de tempo, da estrutura, do grau de competência do pessoal, certo? Uma análise e avaliação, de modo geral, dentro da empresa com a equipe que estará envolvida no projeto. Já a análise no contexto externo, é identificar as oportunidades que podem ser exploradas favoravelmente para a implantação do projeto e desenvolvimento da empresa e reconhecer as ameaças que, porventura, possam afetar o funcionamento da empresa. Analisar o papel da empresa diante de seus principais concorrentes. Então, a análise no contexto externo é o estudo do mercado do qual a empresa ou instituição está inserido. Quem são as concorrências? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos que a empresa pode estar tendo com relação ao meio externo, certo? Então, com relação a isso, nós falamos de oportunidades e ameaça quando nós falamos da análise do contexto externo, certo? Então, as forças são fatores ou situações que estão presentes dentro de empresas ou instituições e que devem ser potencializadas para alcançar os objetivos. A força é um fator interno, então deve ser motivado para que, com isso, os resultados sejam alcançados. As fragilidades são os recursos e situações que se encontram no interior de uma empresa ou instituição e representam dez vantagens atual ou potencial. Então, as fragilidades, como o próprio nome já diz, são possíveis falhas que possam comprometer o desempenho da empresa. Então, essas fragilidades, elas precisam ser reforçadas para que imprevistos dentro da organização, dentro da empresa, não ocorra. Oportunidades são possibilidades que o entorno oferece e que podem ser aproveitadas pela empresa para a realização exitosa do seu projeto. Então, as oportunidades, já estamos falando de uma área externa, ok? Ameaças são as restrições que o entorno apresenta para a realização das ações de uma instituição ou empresa pública ou privada e sobre as quais ela tem pouco ou nenhum grau de controle. Por quê? Porque ela vem do meio externo. A gente, às vezes, não está preparada, a empresa não está preparada para possíveis ameaças que possam surgir no ambiente em que ela está inserida. E aí, pode comprometer o desempenho do projeto, ok? Então, o trabalho em equipe, ele se torna imprecidível e fundamental dentro do desenvolvimento do projeto. Por quê? Porque a equipe se define quando um grupo de pessoas inicia um trabalho em conjunto, sistemático e planejado para atingir um objetivo comum. Trabalhar com pessoas que tenham conhecimentos e habilidades diversificadas de modo que haja sinergia. Então, o trabalho em equipe é um trabalho que se complementa onde cada parte, cada pessoa dentro daquela equipe tem a sua função específica e a junção daquelas funções faz com que o objetivo principal, o objetivo geral do projeto seja atingido. Por quê? Porque a equipe, ela visa o mesmo objetivo, o mesmo foco, ok? Então, existem diferenças entre grupos e equipes e aqui estão algumas. No grupo, a liderança é claramente individualizada. Na equipe, a liderança é compartilhada entre membros. No grupo, a responsabilidade é individual. A equipe tem a responsabilidade individual de cada componente, porém, existe a responsabilidade compartilhada, ok? O resultado do trabalho no grupo é individual e o resultado do trabalho na equipe é coletivo. No grupo, a ênfase na eficiência das reuniões e a equipe, ênfase no estímulo a discussões abertas, reuniões efetivas de resolução de problemas. Na equipe, as opiniões são válidas, as sugestões são aceitas. No grupo, isso já não acontece de forma tão solícita, tão clara, tá bom? Eficaça medida indiretamente através de uma influência sobre os outros. No grupo, também, existem discussões, decisões e delegação de funções. na equipe, desempenho medido diretamente através da avaliação de resultados do trabalho coletivo e discussões, decisões, execução do trabalho em conjunto. Então, a equipe trabalha com o coletivo, o grupo já trabalha de forma mais individualista, ok? Então, o objetivo da equipe de um projeto inicia-se com a necessidade de ter clareza, claramente definido os seus objetivos. Definir os objetivos da equipe significa estabelecer a razão fundamental da participação dos seus membros. Então, quando é definido os objetivos, os membros, o grupo, os indivíduos que formam aquela equipe, eles vão estabelecer a razão fundamental, eles vão ter certeza que aqueles objetivos é os que eles também, todos juntos, pretendem atingir. Alcançar os objetivos é a razão mesma de ser da equipe, é a mesma razão de ser. Então, o mesmo objetivo é um objetivo em comum. Formulados os objetivos, estes devem ser conhecidos, divulgados e considerados permanentemente nas práticas de todos os membros da equipe. Certo? Então, os papéis e funções da equipe é estabelecer os papéis e funções para cada um de seus membros. Coordenador fica responsável pela coordenação do trabalho, relator e integrantes da equipe. Então, cada integrante tem a sua função, o seu papel específico, onde a junção deles faz com que o objetivo seja alcançado de forma coletiva, com cooperação entre os membros. A definição dos papéis e funções implica a consequência de distribuição de responsabilidade e compromisso. O papel se define como um conjunto organizado de comportamentos correspondentes e em um determinado ofício ou um posto de trabalho. Então, a avaliação de um projeto público. Todo projeto deve ser avaliado, pois é através da avaliação que podemos afirmar se o mesmo está atendendo os objetivos propostos. Caso contrário, será necessário fazer correções e ajustes para que o objetivo geral seja alcançado. É através dos resultados da avaliação que podemos manter o projeto sob controle, ou seja, a mesma permite a geração de relatórios e recomendações precisas para melhorar o projeto em todas as suas fases. Então, a avaliação acompanha o projeto do início ao fim, passa por todas as etapas, por quê? Porque através da avaliação é que podemos fazer possíveis alterações e correções ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, o objetivo da avaliação de projeto é determinar a viabilidade dos investimentos mediante o uso de critérios que busquem uma orientação de forma a priorizar as opções mais atrativas e ou menos arriscadas. Estudar e comparar os custos e os benefícios de um projeto para decidir a conveniência de sua execução. Então, são essas os principais objetivos que dá necessidade da avaliação de um projeto, ok? Então, por que avaliar um projeto? Para saber se ele está sendo viável ou não, para saber se o resultado final vai ser atingido ou não. O que avaliar nos projetos? O desempenho, o financiamento, a estrutura, de modo geral, que é avaliado dentro de um projeto, ok? Os benefícios, quando avaliar o projeto? Antes, durante e depois da execução. Todas as etapas do projeto, como foi dito anteriormente, ele necessita ser avaliado, exatamente para corrigir possíveis falhas ou problemas que venham aparecendo durante a execução do mesmo. Quem avalia? A avaliação pode ser externa, certo? Comunidade, que será beneficiada. interna, os próprios membros da equipe do trabalho, ok? Da organização e mista, quando a avaliação parte dos dois lados, tanto interno como externo. Para quem avaliarmos? Nós avaliamos os projetos para a comunidade e para a própria equipe que está inserida no trabalho, ok? Então, a gente conclui com a disciplina de gestão de projetos que é fundamental. A gestão de projetos se torna fundamental para reduzir os riscos de fracasso e controlar todas as etapas envolvidas, bem como garantir a qualidade dos resultados. Assim, é possível gerar, gerenciar projetos de forma eficiente, ou seja, atingindo os objetivos e otimizando os recursos. Então, a gestão de projetos é fundamental e indispensável dentro de toda e qualquer organização, seja ela pública ou privada. Por quê? Porque através dessa gestão, através desse gerenciamento desse projeto, seja para qual for o público que ele será empregado, qual for o tipo de projeto que será desenvolvido, é fundamental para o sucesso da execução do mesmo, certo? Para que ele possa alcançar realmente o seu objetivo dentro dos parâmetros que ele foi desenvolvido para alcançar, ok? Então, pessoal, aqui fica uma sugestão de material para consulta, para aprimorar mais um pouco o conhecimento, certo? Aprofundar o conhecimento. Também fica aqui as referências do material que foi utilizado para o desenvolvimento dessa aula. Nessa unidade 2, fica a atividade de um questionário online, certo? de 5 questõezinhas básicas para vocês estarem respondendo, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais, ok? Tchau!